Oi pessoal, tudo certo? Então, temos esse jogo quarta-feira, é sobre ele que a gente vai falar. Jogo até agora, né? Depois do Grenal, né? Primeiro foi o Grenal, mas o Grenal era pelo que representa o clássico, não pela importância numa tabela de classificação, como o jogo da próxima quarta-feira, quando o Grêmio vai pegar o Del Valle na arena, precisando ganhar o jogo. Se a gente pegar assim, o Grêmio independente do Vale na história, no que cada um é, o que representa na América, o Grêmio tem que ganhar de 1 a 0, está dentro do normal, não é nenhum absurdo, o Grêmio vai lá e ganha, beleza. Mas esse Grêmio que está aí é que está assustando. O Grêmio, vamos lá, teve erro de arbitragem sério, não tinha VAR e o Grêmio foi prejudicado. O gol do Ferreirinha foi legal, uma jogada legal, um erro grosseiro de arbitragem, ok. Isso é um lance do jogo, né? Mas, no todo, o independente foi muito melhor do que o Grêmio. O Grêmio não jogou nada. O Grêmio jogou 10, 15 minutos, quando ele fez aquele gol, até com o Diego Souza no comecinho, parecia que ia ter uma estrutura sólida de time, não. O independente começou a crescer, começou a crescer, daqui a pouco ficou dentro do campo do Grêmio, não saía mais. O Breno fez quatro defesas, pelo menos assim, quatro, pelo menos, que eu lembro, importantes, 15 finalizações teve o time do independente. O Grêmio teve quatro só no jogo, né? Sendo que o gol era uma bola parada, outra finalização do Diego Souza era uma bola parada. Tem um gol, claro, perdido pelo Diego Souza também, mas, porque o Grêmio tem qualidade técnica. Por isso que não se explica o domínio que teve o independente em cima do Grêmio. Eu quero crer, tá? Vamos lá, pra gente imaginar que o jogo da volta possa ser diferente. Eu acho sim que o Grêmio foi prejudicado por toda a questão emocional de vai pro Equador, chega lá, testa positivo dois jogadores, aí o Grêmio fica isolado, o governo proíbe futebol, o Grêmio não pode sair pra lugar nenhum treinar, vai de lá pra comprar pro aeroporto, do aeroporto pra jogar no Paraguai. Ok, tudo isso, né? Chega no Paraguai, tem um dia só de treino, tudo isso realmente prejudicou o Grêmio e isso é indiscutível. Eu não sei o tamanho do prejuízo, né? O encampo que se viu foi um time muito melhor do que o outro, não foi pouco melhor. Dois a um não diz o que foi o jogo. Nesse momento, tá? Abstraindo a história, a tradição do Grêmio, pra mim o Del Valle é o favorito. Pelo que eu vi do Del Valle, pelo que eu vi do Grêmio. E pelo que eu tenho de perspectiva que vai ter o Grêmio no próximo jogo, em termos de novidades. O que pode ter o Grêmio de novidade? Será que vai jogar o Jean-Pierre? Qual Jean-Pierre vai jogar? O Maicon volta, não volta? Kahneman, Jeromel, se voltar o Kahneman, quanto tempo não joga? É a solução? Parece problema de mecânica de jogo. O Grêmio foi envolvido coletivamente. Não foi porque as individualidades do Independiente são melhores e amassaram o Grêmio. Não. O Grêmio foi envolvido coletivamente por um time organizado, um time bem estruturado, com jogadas até de bola parada que tu via que tinha o dedo do treinador, jogada combinada até nos lances de escanteio. O primeiro gol dos caras é uma pintura, uma triangulação, com infiltração, finalização perfeita. É um time que tem método, que sabe o que quer quando entra em campo. Não sei como é que ele vai ser contra o Grêmio fora de casa, agora ele não jogou em casa. Ele não jogou na altitude, alguma coisa assim. Não, foi campo neutro. Ele envolveu o Grêmio num campo neutro. Por isso, que nada me autoriza a dizer o Grêmio vai passar. A gente quer que passe, né? Pro futebol gaúcho, pro nosso torcedor, né? Pra todos nós o melhor é o Grêmio passar e tá na fase de grupos. Todos queremos o Grêmio na Libertadores. Agora, vamos analisar, né? Os dois times do que a gente viu. O Independiente foi muito melhor. O Grêmio pode jogar mais? Sim, pode e deve. Vai ter que jogar mais, né? Agora, o quanto ele vai jogar mais, eu não sei. Porque eu não vejo o Grêmio jogar um grande futebol há muito tempo. Ah, mas o Grêmio ganhou o Grenal. É verdade, o Grêmio ganhou o Grenal. Um jogo pobríssimo, né? Mas ganhou, tá bom? Mas é pelo clássico, vamos lá. Atuação consistente, o Grêmio não mostra. Ele foi dominado por um adversário que não é um adversário daqueles que tu bota na relação de favoritos pra ganhar Libertadores da América. Portanto, olha, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como é que o Renato em home office vai conseguir, né? Home office vai conseguir contribuir, mas a situação não é boa, não. Não tem nada de errado no Grêmio fazer um a zero, tá absolutamente dentro do jogo, dentro da normalidade. O problema é o que jogou o Grêmio e o que jogou o Independiente. Não nos dá, sim, a certeza de que o Grêmio, quarta-feira, vai carimbar a classificação. Nós vamos conferir, né? Vamos ver o que vai evoluir até lá, mas o fato é esse, tá? O fato é esse. Eu não vejo favoritismo do Grêmio e acho, no momento, o time do Del Valle melhor do que esse Grêmio que eu tô vendo jogar. Valeu! Mesmo que ficou irritado comigo, ficou bravo, te inscreve no canal também, colabora, compartilha, vida dos amigos e vamos lá. Vida que segue, aquele abraço! Tchau, tchau!